Desde 2013 já ficava claro que a despesa pública crescia mais do que a receita e para manter uma ambição de poder e de projeto político se continuou gastando e se apelou sim para o que se denominou chamada de contabilidade criativa, para abrir espaço fiscal quando já não existia espaço fiscal.